Olá, o ano de 2023 começou com a notícia da retomada do Fundo Amazônia, criado em 2008 e sem investimentos desde 2019. Trata-se de uma iniciativa fundamental para preservar o maior bioma do planeta. E quem lança uma nova luz sobre a floresta é o cineasta e escritor João Moreira Salles. Ele fez uma expedição de seis meses ao norte do país e reportou histórias reais e impressionantes em Arrabalde, em busca da Amazônia, livro que mergulha na complexidade social e biológica da região. Qual a origem dos textos de Arrabalde, em busca da Amazônia e por que Arrabalde? Arrabalde nasce de uma série de artigos que eu escrevi para a Piauí ao longo de 20, 21, foi publicada a partir de 21, se não me engano. Eu fui para lá em 2019, passei seis meses a partir de Belém, que foi minha base. Eu viajei pelo Pará para ver um pouquinho do que estava acontecendo na Amazônia. E tinha ficado claro para mim, já no primeiro semestre de 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, que a Amazônia tinha sido abandonada pelo Estado brasileiro. Os brasileiros conhecem muito pouco a Amazônia, eu era um exemplo disso. Então, fui para lá, fiquei seis meses, pude ver um pouquinho de tudo o que acontece na Amazônia, na medida em que o Pará é uma espécie de metonímia da região inteira. O Pará tem um pouco de tudo o que acontece na Amazônia, tem terra indígena, tem território quilombola, tem grandes obras de infraestrutura, tem pecuária, tem soja, tem áreas protegidas, tem áreas destruídas, enfim, tudo o que acontece na Amazônia acontece em pequena escala no Pará. Conversando com um grande fotógrafo brasileiro que mora lá, que é paraense, o Luiz Braga, caminhando por Belém, o Luiz me disse o seguinte, a Amazônia é o que se esquece do Brasil. E, portanto, ela é um imenso arrabalde no sentido de ser uma periferia do país. É aquilo que a gente não conhece, aquilo em relação ao Código está de costas. Eu acho que a ironia dessa história toda, uma ironia trágica, é que o arrabalde, essa periferia, na verdade, somos nós que estamos aqui, a Amazônia se tornou o centro e a gente se tornou a periferia. Por quê? Porque, no fundo, fora do Brasil, a única coisa que interessa é a Amazônia. O resto é inteiramente irrelevante. Então, tratamos com periferia aquilo que é centro e julgamos que seja centro aquilo que, no fundo, é praticamente irrelevante para o resto do mundo. Isso indica que a gente optou por um modelo econômico completamente equivocado em relação ao desrespeito ao bioma. Já que a grande riqueza é o bioma, a gente optou por um modelo que não tem nenhuma consistência, nenhuma, enfim, coerência com essa importância que ele tem. Não é necessariamente só o valor econômico, embora, provavelmente, exista também valor econômico na floresta de pé, cada vez mais, dada a urgência climática. Soluções baseadas na natureza são, hoje em dia, as únicas que, de fato, são viáveis do ponto de vista da captura do carbono. As máquinas, as soluções tecnológicas ainda não existem. Então, cada vez mais a floresta vai ser valorizada, mas o valor também é um valor espiritual, é um valor estético e é um valor moral, principalmente, porque a floresta é viva e ela tem o direito de continuar viva. Ela, as criaturas que lá estão, humanas e não-imanas e tal. E a gente sempre tratou isso de maneira muito violenta. Nossa ocupação do bioma foi extraordinariamente agressiva e violenta. O que fala que grande parte dessa violência se deve também a construções ideológicas, simbólicas, todo um imaginário que se construiu para a Amazônia, que a hora coloca a floresta como um inferno, a hora como um paraíso, jamais entra na Amazônia no sentido imaginário e simbólico também. Quer dizer, a Amazônia permanece intocada, não apenas no sentido, deveria ter ficado intocada no sentido predatório do termo, mas ela também permanece intocada pela falta de conhecimento. Ela permanece um pouco opaca para as narrativas que se apropriam dela. Eu acho que fomos para lá e fomos, enfim, nós que não somos amazônicas, que não estávamos lá quando os europeus chegaram. Desde sempre, o nosso trabalho foi reduzir o muito ao pouco. A floresta é muito, a floresta é complexa, ela é abundante, ela é excessiva, ela é quase infinita. E isso agride, de certa maneira, a nossa compreensão. É muito mais fácil você compreender um pasto do que você compreender uma floresta, uma mata. Nós fomos colonos indiferentes. E, em parte, a tragédia da Amazônia é essa, porque a gente não transformou essa complexidade magnífica em matéria simbólica. Não existe uma representação da floresta na nossa imaginação. Há dois capítulos no livro, A Reviravolta e o Reencontro, que parecem complementares, embora estejam em polos opostos. Um fala de como esse modelo de apreensão e exploração da Amazônia criou hábitos, criou uma estética, uma estética predatória, uma estética bovina da agropecuária, derivada da agropecuária, com valores viris de carros de cabine dupla, o churrasco do fim de semana. E depois a gente tem, no capítulo seguinte que é o Reencontro, uma entrevista sua com a Esther Imerich Cachuiana, que representa justamente um modelo de existência contraposto a esse que é vigente, que é predominante no Brasil. Eu acho que são dois capítulos que, de certa maneira, se complementam, embora apontem para vetores completamente opostos. Na Amazônia, a matéria simbólica não é a da floresta, é a do colonizador. Então, a cultura do boi é a cultura da Amazônia. Grande parte das pessoas que estão lá, estão lá porque querem ter a picape, porque querem se vestir de cowboy, porque querem, no fim de semana, ir para o rodeio. A floresta é um obstáculo que precisa ser superado. E isso, de certa maneira, está expresso numa frase que eu ouvi várias vezes, desses colonos que foram para lá, a maioria deles chegando lá muito pobres, e eles te dizem isso com grande orgulho, eles te mostram o pasto, a lavoura, a soja, etc e tal, e te dizem isso. Quando eu cheguei aqui, não tinha nada. Essa é a frase que eles usam. Por nada, entenda-se o sistema biológico mais complexo que existe neste planeta, entende? Mas é nada. E continuam dizendo isso. No caso da Estéia Cachuiana, a história dela é absolutamente maravilhosa. É uma história comovente até, né? Ela é uma indígena que cresceu à beira do rio Trombetas, que fica na Calha Norte do rio Amazonas. Ela foi levada para o norte do Brasil, fronteira do Suriname. Ela e o povo dela. Ela era uma menina adolescente, ela tinha 13, 14 anos de idade, e ela julga que tenha sido levada para lá por padres que queriam fazer proselitismo religioso, catequizar. E com 33 anos de idade, ela decidiu voltar para o seu lugar de origem, sem falar uma palavra de português, não fala até hoje. E ela sozinha, com uma criança de colo, tomou um avião. Esse avião era um avião que fazia um translado entre essa missão até Macapá. Ela conseguia uma vaga nesse avião. E chegou em Macapá e falava o nome do rio, falava o nome do rio no qual ela cresceu. E alguém compreendeu e disse, olha, para chegar lá você precisa pegar dois, três, quatro, cinco barcos, e ela fez essa jornada de dias e dias e dias e dias e dias. E ao se estabelecer lá, o filho dela que tinha ficado no parque, nessa missão Tirió, que ficava quase na fronteira do Suriname, soube que a mãe tinha chegado ao destino. E entendeu que o povo dela podia também seguir os passos dela. Então teve um êxodo do povo cachuliana que saiu dessa missão Tirió e que, na esteira da Esther, lentamente retornou para o seu lugar de origem. E hoje em dia eles moram lá e compartilham o território com o povo quilombola. E é uma história extraordinária de retorno à casa, retorno ao lar. E o lar, aí no caso, é a floresta. Mas não é qualquer floresta. É a floresta na qual ela cresceu. Como é que a literatura, de alguma maneira, serviu para você pensar a relação com a Amazônia? Eu acho que o maior escritor a passar pela Amazônia foi o Euclides da Cunha, que escreveu um livro a margem da história, um livro do Póstomo, cujo título já deixa claro como o Euclides percebia a Amazônia. Um lugar sem história, à espera do homem branco que chega lá e que começa a escrever a história, porque esse é um lugar carente de tudo, inclusive de história. Mas é um livro absolutamente fenomenal. E, lendo o livro, eu me dei conta do seguinte. Nas três primeiras páginas do livro, aparece o seguinte. Que o rio Amazonas é um desapontamento. Desapontamento é o adjetivo que ele usa. Que a paisagem é monótona. Que os horizontes são vazios. Que a natureza é pura desordem. Se o Euclides, que é o Euclides, diz isso, o que dirá os outros, entende? Então, assim, a floresta, de novo, ela sempre foi tratada como um inferno verde. Eu vi isso primeiro no Euclides e depois no relato dos viajantes que passaram por lá. Com exceção dos naturalistas, que foram para lá para conhecer e para se deslumbrar, Rumbot, Peits, os outros. De modo geral, a floresta é percebida como um lugar hostil, um lugar no qual o homem não deve entrar. E, se entra, ele deve intuir que ele está diante de um adversário ou dentro do adversário. É preciso reconstruir essa nossa imaginação sobre a floresta. A floresta, Manuel, quando você a vê na sua glória, no seu esplendor, ela é absolutamente comovente. Aquilo é um milagre. Quando se respeita a floresta e quando se sabe entrar lá de maneira gentil e suave e viver entendendo que parceria pode ser estabelecida com toda essa complexidade, ela reage da mesma maneira. É possível viver em harmonia com a floresta. Com tradução de Boris Schneiderman, mestre dos tradutores brasileiros do russo, A Filha do Capitão é um romance histórico do poeta Alexander Pushkin, ambientado durante a Revolta Camponesa do século XVIII. Liev Vygotsky, escritos sobre arte, reúne textos sobre literatura, teatro, dança e artes visuais do pensador russo Vygotsky, criador da psicologia histórico-cultural no período soviético. Peter K. Medzind é o primeiro romance do alemão Hermann Hesse, Nobel de Literatura de 1946, sobre as desilusões e aspirações à transcendência de um jovem escritor peregrino. E poesia reúne toda a lírica do cronista Paulo Mendes Campos, incluindo poemas esparços e inéditos do acervo do Instituto Moreira Salles, além de traduções de poetas como Verlaine e Elliot. Eu indico o Crutiço, do Aloysio de Azevedo. Além dele falar de uma dinâmica de vida dentro de uma moradia no final do século XIX, ela é nua e crua sobre a realidade e as vivências das pessoas naquele final. Logo após, no finalzinho da abolição à escravocrata e na virada do século XIX para o século XX. Vou indicar o livro Laços, do Domenico Starnoni, que é um autor italiano. É um livro que fala sobre relacionamento, é um autor muito interessante. E vou indicar um segundo livro, que é Dias de Abandono, da Helena Ferrante, que é um livro que conversa com Laços. Minha indicação de livro é Racismo Estrutural, do Silvio Almeida. É um livro que vai tratar sobre os processos de racismo dentro da estrutura social, econômica do nosso país. E ele vai abordar esse tema que é tão importante para a gente poder combater o racismo em todas as instâncias dentro do nosso país. Depois do intervalo, uma conversa com a historiadora e roteirista Fernanda Veríssimo e com o ilustrador Eloar Guazelli sobre a graphic novel A Batalha, que narra os embates entre povos indígenas e os colonizadores europeus. O Entre Linhas volta já. Neta de Érico Veríssimo e filha de Luiz Fernando Veríssimo, a historiadora e roteirista Fernanda Veríssimo, enverada pela narrativa histórica num livro que retrata a Batalha Fluvial de Imbororé e um conflito passado das reduções ou missões 100 anos depois. A Batalha é um trabalho feito a quatro mãos e a coautoria é do premiado ilustrador Eloar Guazelli. Fernanda, como é que surgiu essa parceria com Guazelli que redundou na graphic novel A Batalha? Eu vinha trabalhando numa pesquisa muito específica sobre impressão nas missões jesuítas do Paraguai. Impressão, quero dizer, livros impressos no meio do nada, na verdade, por guaranis e jesuítas. Uma dessas histórias é a revolta dos indígenas e alguns jesuítas que estavam junto com eles contra os paulistas que perseguiam os indígenas, enfim, para escravizá-los. E os indígenas e os guaranis desceram, que não era Brasil ainda, mas estavam vindo mais para o sul, fugindo dos bandeirantes e fugindo sem parar, porque onde eles davam uma paradinha, os caras chegavam junto para capturá-los. Até o momento que eles dizem, chega, a gente vai reagir. Os bandeirantes estão vindo atrás dos indígenas achando que não tem, que não vai ter reação alguma e tem, tem uma reação, uma guerra de guerrilha, na verdade, uma batalha. Uma batalha que dura alguns dias e que determina o futuro das missões. Agora, o que são as missões ou também reduções, como são conhecidas essas cidadelas, digamos assim, essas comunidades que uniam jesuítas e indígenas, guaranis em geral, né? Que estão muito bem explicadas pelo Francisco Doratioto aqui no pós-fácil da edição, que é um historiador, mas que também está contido nos diálogos e no enredo da batalha. Eram vilarejos controlados e administrados por padres jesuítas em conjunto, na verdade, com as forças coloniais, não era uma coisa separada, para tentar evangelizar os indígenas. As missões do Paraguai, elas ganharam um desenvolvimento e um ritmo diferente das outras. indígenas, inclusive porque havia em algumas delas milhares de indígenas, para alguns poucos padres. Então, a administração das missões, elas precisavam dos indígenas. Elas eram, a participação dos indígenas, na verdade, era muito mais forte e necessária do que se imagina, porque ainda existe, eu acho, essa ideia de que eles eram completamente dominados pelos jesuítas, pessoas, enfim, de quem dependiam, mas é quase o contrário, né, porque eram missões com alguns milhares de indígenas que eles eram responsáveis pela administração e até pelo comércio com as cidades coloniais. Fiquei me perguntando, são aventuras que qualquer criança, na verdade, deveria conhecer, que é uma história, é a história de guri. Eu procurei o Guazelli, que é meu amigo há muitos anos, a gente já trabalhou com animação há muitos anos, em Porto Alegre. Guazelli, vamos fazer uma história de menino, uma história de flecha no olho, uma aventura. Esse é o meu primeiro trabalho como roteirista de quadrinhos, sempre, quadrinhos foi uma coisa que eu sempre adorei, e muito especificamente, eu sempre tive uma grande admiração pelo trabalho do Guazelli, né, e então foi um grande prazer, quando ele aceitou ilustrar essa história, foi um orgulho, na verdade. A HQ é a batalha, na verdade, narra duas batalhas, né, uma no tempo presente, o que está na iminência de acontecer, e outra que se passa mais 100 anos antes. Como é que você fez pra estabelecer uma narrativa em dois tempos históricos? 100 anos antes, eles estão se preparando pra uma batalha, já vou dar o spoiler, né, que vai ser a derrota, o fim das reduções, e evocando essa batalha 100 anos antes. Soluções relativamente simples, né, que é dar um tratamento de cor, né, trabalhar com gris, trabalhar uma diferença tonal, vamos dizer assim, né, pra definir dois tempos, a gente tem uma coisa que, ao mesmo tempo que é muito interessante, cria uma, você tem que ter um cuidado pra não dar confusão. E como é que a leitura de livros, que é tema da sua pesquisa, entra nesse enredo que fala de duas batalhas ambientadas na época das missões? Seria um narrador, nós tínhamos pensado numa criança que, através dos livros aos quais ele teve acesso nas missões, teria essa memória da batalha de 100 anos antes, né, e que estaria se preparando com essa imagem heróica da batalha de 100 anos antes, pra essa batalha futura que eles estavam, que eles estavam, né, iriam lutar ali em seguida. E essa criança, na verdade, tem como referência um padre e um indígena guarani, um cacique guarani. Ao longo da batalha, a gente vê vários quadrinhos que flagram olhos de animais, que são como que espectadores, enfim, exteriores à cena histórica, porque estão do mundo da natureza. O que que tem de significado nesse elemento, assim, do olhar animal para a história humana, para a comédia ou para a tragédia humana? Esse é um continente invadido. Eles são testemunhas e vítimas, assim como os humanos que aqui estavam, e ainda tem, né, muitos, são vítimas dessa tragédia. Eu acho que essa batalha, ela é emblemática da tragédia. Eu digo, esse continente, eu espero que a gente consiga redimi-lo, ele é belíssimo e ele é uma tragédia. Eu olho para todas as belezas que eu vejo ao meu redor e digo, nossa, aqui são 500 anos de crime. Isso não é divertido, é trágico. Então, os animais é um pouco nessa dimensão, né, eles assistindo e também sendo vítimas, como os humanos que aqui estavam, já estavam, né. Então, eu acho que é importante e legal que as pessoas percebam essa interação. Um dos primeiros poemas épicos da literatura brasileira, O Uruguai, de Basílio da Gama, é um clássico que flagra um episódio decisivo da história colonial e gera interpretações contraditórias. Escrito em 1769 e estruturado em cinco cantos, o poema se passa durante a Guerra Guaranítica, o último conflito que contrapôs os habitantes das missões no sul do país e as forças ligadas à metrópole portuguesa. As missões, ou reduções, eram aldeamentos criados pelos jesuítas para evangelizar a etnia guarani. Como uma espécie de estado paralelo, encontraram resistência tanto da igreja quanto da coroa portuguesa e foram sistematicamente atacadas, primeiramente por bandeirantes em busca de mão de obra escrava no século XVII e depois por exércitos portugueses e espanhóis, no contexto da partilha territorial das colônias definida pelo Tratado de Madri no século XVIII. A narrativa de Basílio da Gama se inicia com a visão dos lagos de sangue em que ondeiam cadáveres despidos, após a derrota final das missões pelo general Andrade e retrocede numa trama em que os jesuítas aparecem como autores de vilanias que incluem desde subjugar os indígenas até a ação do padre espanhol Balda para separar o cacique Cacambo de sua mulher lindóia e desposá-la com o filho ilegítimo do pérfido religioso. Ágil, com ricas imagens paisagísticas e versos melódicos, o Uruguai foi durante muito tempo visto como o poema precursor da exaltação romântica do índio como expressão pura do herói nacional. Por trás do épico há, porém, um claro desígnio ideológico. Dedicado ao iluminista Marquês de Pombal, o todo-poderoso ministro do rei de Portugal, Dom José I, o Uruguai é também um panfleto político em defesa do absolutismo português, que teria libertado os guaranis da infame república de jesuítas caricaturais, colocando os indígenas num plano idealizado, mas subalterno. O Entre Linhas de hoje termina relembrando o poeta, tradutor e jornalista Tiago de Melo. O escritor amazonense nasceu em 1926 e morreu em 2022. Ficou conhecido como Poeta da Floresta, Poeta da Liberdade, e um dos seus principais livros é Faz Escuro, Mas Eu Canto, de 1965. Até a semana que vem. Tiago de Melo está lançando o livro De Uma Vez Por Todas, e ele está dizendo que é o seu último livro de poesia. Por que essa decisão tão radical assim? Não é radical. É muito serena. Esse livro meu, diferente de todos os outros meus livros anteriores, e contudo profundamente igual, porque se trata de mim, ele é o resumo de tudo que eu já disse, é o balanço da minha vida, e pela primeira vez eu encaro a questão da eternidade. Como eu digo nos dois versos iniciais, ele traz este livro de um homem e sua vida, que nada traz de novo, além do amor, me despede da mágica aventura, de dar sonho sonoro à argila humana, de transformar estrelas em palavras, mistura de alegria e de agonia. Ele traz de novo uma humildade da qual eu não sabia que seria capaz, perante essa coisa tremenda que se chama eternidade. E aí E aí E aí Obrigado.